Olá a todos vocês, bom gente, eu venho fazer aqui um vídeo concernente a uma análise do Dr. Rodrigo que é uma pessoa conceituada, uma pessoa acadêmica, ele deu uma palestra de Dallas e eu quero averiguar algumas informações que ele passou que me é totalmente desconhecida e eu não sei da onde ele obteve essas informações, se essas informações o qual ele faz aqui neste vídeo for de uma pessoa e não seja uma acadêmica é muito complexo ter isso como uma verdade absoluta, tanto que ele coloca isso como verdade absoluta veja bem, veja se você já ouviu sobre essa história o qual ele vai falar e preste bem atenção no comentário nada contra a pessoa dele, sempre uma análise crítica, vamos lá imagina Lúcifer, depois de sair da presença de Deus, ele cruzava o universo e deixava um rastro de luz primeiro, onde está escrito que Lúcifer, quando saiu da presença de Deus, deixava um rastro de luz alguém tem isso por escrito? porque tem gente que defende tanto a Bíblia, mas tanto a Bíblia, que acaba dizendo coisas que nem nela existe e se você afirma alguma coisa que não está inserida na Bíblia, você deve dizer quais são as fontes que colocam essa probabilidade continuo agora diz que quando ele fez a terra cair em pecado, vou voltar aqui para você ver vamos voltar um pouquinho para você dizer que eu não estou dizendo coisas vamos lá ele está dizendo que foi ele quem fez a terra ficar em pecado, ok vamos lá aí diz que ele não perdeu acesso aos outros mundos vamos ver, de novo quando ele fez a terra cair em pecado, ele não perdeu acesso aos outros mundos ele continua abrindo você sabe que cada planeta tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal igual na terra você ouviu isso? você sabe que em cada planeta tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal você já ouviu isso em algum lugar? você já viu isso escrito na Bíblia? qual o escritor, qual o teólogo, qual o acadêmico, qual o estudioso sério, sério, sério não, tendencial, sério afirma uma coisa dessas com base em que? vou voltar para você dizer que eu estou ouvindo coisas que existe a árvore do conhecimento do bem e do mal em outros planetas isso para mim é uma novidade, eu vou voltar olha só você sabe que cada árvore tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal igual na terra sabia disso? todos os planetas têm só que só a terra caiu em pecado só a terra comeu do fruto proibido e nessa árvore satanás tem acesso e outra, mesmo hoje embora ele não vá direto mais à presença de Deus ele fica durante um tempo indo à porta do santuário ele não entrava mais porque ele foi expulso de lá ele foi expulso mas ele ficava na porta e a Eli White fala que todo anjo que passava ele ficava instigando aí passou um anjo e falou vai falar com Jesus peraí, vamos ver quem falou não sei quem deixa eu ver se eu consigo ouvir de quem que ele fala ele não entrava mais porque ele foi expulso de lá ele foi expulso mas ele ficava na porta e a Eli White fala que todo anjo não sei quem é não sei quem é essa pessoa que fala ele não entrava mais porque ele foi expulso de lá né ele foi expulso mas ele ficava na porta e a Eli White fala que todo anjo que passava ele ficava instigando aí passou um anjo o Ellen White o Ellen White tá aí deu pra ouvir? vou votar de novo o Ellen White é bem claro, ó né ele foi expulso mas ele ficava na porta e a Eli White fala que todo anjo que passava ele ficava instigando aí passou um anjo e falou vai falar com Jesus por isso que eu tô arrependido Jesus falou assim veio até a porta e falou assim você não está arrependido eu vou conversar com o pai mas eu tô dizendo que era tarde pra ele ele desceu o irado e foi de ele desatão e era o cair em pecado vocês ouviram aí gente agora vem a pergunta se eu sou uma pessoa é o que eu sou hoje por isso que eu saí de um sistema se eu tenho um nível de conhecimento como que eu posso ensinar uma coisa o qual o meu líder me ensinou e após eu ter estudado ter me tornado um acadêmico ter analisado com propriedade as informações vendo que o que o meu líder passou foi apenas questões equivocadas aí vem a pergunta eu teria que endossar isso uma vez sabendo que não passa de uma baboseira e uma mentira estou entendendo o raciocínio porque as maiores religiões foram criadas por qual intermédio qual intermédio ao menos tudo por revelação é interessante que Deus parece que escolhe pessoas Deus não fala com todos que Deus é esse exclusivista bom mas o assunto não é esse o assunto é que Deus revela coisa para as pessoas que não existe em canto algum nem na escritura aí vem a pergunta no que eu devo dar crédito eu lhe pergunto para você agora no que você dá crédito ao que você tem como uma regra normativa que é a bíblia ou você dá crédito ao que uma pessoa está dizendo que teve por revelação eu pergunto para você agora em pleno século 21 você dá razão ao que ao que a pessoa diz que teve uma revelação ou ao que você diz que é a bíblia e aí essa pergunta eu deixo para você mas o que é interessante é primeiro que satanás parece que ficava na porta do templo já começa por aí e depois Jesus foi ter diálogo com satanás satanás não quis se arrepender Jesus falou não você não vai se arrepender você não se arrepende aí nesse exato momento que satanás vem para a terra e vai tentar Adão mas o mais curioso é que existe uma árvore do conhecimento do bem e do mal em cada planeta olha que coisa maravilhosa extraordinária com base em que não sei só Deus sabe mas aproveitando o ensejo quando se fala da árvore do conhecimento do bem e do mal a árvore do conhecimento do bem e do mal existe em outros planetas lógico que não isso é a história da carochinha de pessoa doente história da carochinha de pessoa doente eu acredito vou colocar dessa forma agora que é uma palavra que eu não utilizo eu acredito que isso não seja uma concepção desse doutor desse pós-doutor e não sei também qual razão que ele endossa essa informação de uma revelação da fundadora de uma denominação não sei qual razão não sei qual porque ele é tão científico tão especialista na área dele que ele só endossa as questões que existe uma comprovação científica comprovação científica e agora endossar um negócio desse me mata de vergonha como acadêmico mas vamos lá a árvore do conhecimento aparece apenas no registro de gênesis 2, 9 a 17 na bíblia só aí a árvore do conhecimento é considerado um símbolo mais próximo artístico de uma impressão em um cilindro onde uma árvore é ladeada de um lado por um deus sentado e por outro uma mulher atrás dos mesmos ao que parece ser uma cobra mas nenhuma literatura existente nenhuma literatura existente identifica implicações religiosas deste selo estudioso aponto para o épico de Gilgamesh em Kidu onde depois de ceder a tentação de uma cortesã é descrito como possuindo agora a sabedoria e entendimento mais amplo e é dito você é sábio em Kidu você é como um deus mas nenhuma árvore do conhecimento é mencionada no registro uma visão filológica moderna leva a expressão bem e mal como um merismo ou seja uma figura de linguagem em que os opostos expressam totalidade por isso o conhecimento é de todas as coisas relacionadas com a cultura humana este ponto de vista foi popular no início embora o merismo não fosse imediatamente apreciado este ponto de vista tem algum mérito mas ele tende a ignorar a gravidade da infração como pecado contra Deus que resultou na maldição sobre o homem a mulher e a serpente deve-se tentar estabelecer o significado de conhecimento do bem e do mal examinando o uso da expressão como um todo aqui em outras passagens e não simplesmente olhar suas partes alguns conceitos que existem sobre o conhecimento do bem e do mal interpretações sugeridas por estudiosos da frase conhecimento do bem e do mal incluem primeiro o conhecimento do bem e do mal é simplesmente uma descrição das consequências da obediência ou desobediência aos mandamentos o homem teria conhecimento do bem se ele tivesse obedecido ao comando mas como desobedeceu teve como resultado o mal a árvore desempenha o seu papel na oportunidade que oferece em vez das qualidades que dispõe como uma porta cujo nome anuncia apenas o que está além dela isso aqui é de Kidner raciocínio de Kidner depois mostra a referência bibliográfica o conhecimento do bem e do mal significa discernimento moral uma outra concepção que existe saber a diferença entre o certo e o errado essa interpretação não é levada a sério pelos comentadores modernos porque dada pressuposto do narrador é absurdo supor que o homem adquiriu essa capacidade através de um fruto aí também é um absurdo tá aqui a referência bibliográfica tá certo e para nós encerrarmos o conhecimento do bem e do mal significa conhecimento sexual que alguns acreditam dessa forma embora essa explicação se adequa à situação dos idosos e os jovens é incongruente em seu contexto presente em Gênesis capítulo 1 e 2 não há nenhum indício de que o conhecimento sexual é reservado para Deus ou que é errado para o homem essa explicação é insustentável o conhecimento do bem e do mal significa onisciência uma outra concepção o bem e o mal aqui são as partes que compõem o tudo assim como a frase o céu e a terra que significa o universo embora Deus goze da onisciência a narrativa sugere que a mulher esperava ganhar um grande conhecimento é evidente que o homem e a mulher quando comeram o fruto não adquiriram onisciência como resultado apenas vergonha e um reconhecimento de sua nudez e aqui está a referência bibliográfica pois bem gente aqui são vários conceitos que existem aí cada um julgue as informações vocês possam obter da forma que vocês quiserem mas o que me deixou mais abismado é que o conhecimento o conhecimento o conhecimento faz as pessoas crescerem amadurecerem academicamente socialmente e etc e tal mas não me leva não me leva a dar crédito a dar crédito a quando algo não tem um suporte científico mesmo que tenha concepção de fé será que a minha fé tem que dar crédito a tudo aquilo que eu ouço como absurdo essa é a questão será que a minha fé a minha crença estou colocando como se fosse um cristão será que a minha crença a minha fé tem que dar crédito a tudo aquilo que a pessoa diz como revelação de Deus por mais absurdo que seja mesmo que essas tais revelações fogem de um contexto bíblico como vocês cristãos católicos e evangélicos defendem essa é a minha indagação é isso que eu quero entender então vem a pergunta se o meu lado acadêmico ele é para endossar a fé das pessoas o meu lado acadêmico é o contrário é para endossar a fé das pessoas mas não um absurdo mas daquilo que existe uma comprovação científica é isso que eu quero entender dentro dessas visões que essas pessoas colocam é isso que eu quero entender com base no que afirmar categorizar pereptoriar que existe a árvore do conhecimento do bem e do mal em outros planetas isso para mim não passa de uma loucura de uma doença e tem gente aplaudindo e acreditando nisso e sabe quando mais as pessoas dão crédito a essas mentiras quando alguém tem um título aí mora o maior perigo porque as pessoas dão crédito a pessoas que estudaram fizeram a faculdade a graduação o mestrado o doutorado um pós-doc um pós-doutorado a pessoa vai dizer não mas se fulano está falando ele estudou sobre isso então é verdade nem tudo que um doutor fala é verdade sabe o que é verdade quando existe uma comprovação científica se não existe comprovação científica apenas fique com a sua fé mas a fé não deve criar coisas do imaginário como sendo real a sua fé não deve criar o imaginário quando você não tem a materialidade daquilo crer que Deus existe é uma coisa ele é imaterial isso é fé agora você dizer que Deus apareceu para você de que forma que ele falou com você dando essas revelações de que forma e porque não deu para outras pessoas então ele é exclusivista faz excepção de pessoas é isso só se for ali pergunto que raio de Deus é esse pois bem senhores então tome cuidado tome cuidado quando a pessoa é um acadêmico eu sou um mas tudo que eu falo vocês devem investigar investigar sabe o que não a minha crença e nem a minha ideologia vocês devem investigar as fontes que eu deixo para vocês pesquisarem tudo contém a bibliografia mas dessa vez não houve talvez a bibliografia seja da o Ellen White e quem é essa mulher o Ellen White deve ser a segunda deusa ou a primeira deusa do mundo infelizmente sempre foi assim e sempre será assim pois tem um monte de vídeo na internet de pessoas que foram arrebatadas e vira o cabelo vira o unha vira o brinco vira o piercing vira isso e vira aquilo vão passar tudo de uma baboseira e tem gente acreditando nisso mas o que me chama mais a minha atenção por isso esse vídeo está sendo demorado é que eu não consigo imaginar não eu não consigo entender imaginar imagino mas eu não consigo entender uma pessoa tão gabaritada no saber no conhecimento sabedoria etc endossar uma papagaiada uma aberração e uma mentira como essa sucesso a todos vocês até a próxima e tchau tchau